Música Muito bom dia, terça-feira, dia 28 de julho de 2020 e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo para levar até você os principais fatos que se tornam notícia na sua central de informação. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Agora, 8 horas e 35 minutos. Hoje, terça-feira, 28 de julho de 2020, dia do agricultor. Parabéns a todos os agricultores. A previsão do tempo será chuvoso durante o dia e também durante a noite. A temperatura agora aqui é de 12 graus, chegando ao máximo aos 15 graus. E as principais manchetes desta terça-feira começam que o dólar cai para R$ 5,15, com expectativas de pacote fiscal de 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos. E empresas com impostos atrasados e inadimplentes não serão excluídas do Simples Nacional neste ano de 2020. E especialistas veem contração menor da economia este ano para a quarta semana seguida. E no mês de junho, as empresas do setor de transporte têm uma queda de 75% na demanda. E a Oi vende sua parte de telefonia móvel para a empresa de infraestrutura. E pela agricultura, o volume exportado de carne bovina pode bater o recorde neste mês de julho. E também pela agricultura, exportações da carne suína batem recorde para o mês de julho, superando em 24,55% o volume exportado em julho. E os prêmios da soja disparam nos Estados Unidos, na Argentina e no Brasil. E pela política, abre aspas, E após anúncio da crescente dos desempregos, o governador do Maranhão pede pacto nacional com o presidente para a retomada econômica. E o INSS autoriza bancos a renovar a prova de vida por procuração. E os entregadores autônomos querem dar adeus ao Uber Eats e ao iFood e montar cooperativa para trabalhar sem patrão. E o CNJ pede explicações ao juiz de Minas por emissão de alvaraz para trabalho infantil. E de acordo com o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, o judiciário não tem condições de combater sozinho as fake news. E o Ministério Público Federal pede informações ao Ministério da Saúde sobre falta de remédios para intubação. E a Justiça homologa o plano de recuperação judicial da Odebrecht e de mais 11 empresas do grupo. E lanchas pegam fogo em condomínio em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E a Prefeitura de Blumenau cancela a Oktoberfest de 2020. E a Covid atinge o coração e inflamação de músculo. É achada semanas após a recuperação, apontam estudos. E a Covid também faz com que as maternidades criem pré-natais online. E as vacinas contra gripe e pneumonia podem reduzir riscos de Alzheimer, dizem estudos. E o Festival Lula Palooza vai ter versão online com Paul McCartney, Metallica e entre outros. E pelas notícias do Estado, parlamentares entram com a ação do STF contra o distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. E de acordo com o governo argentino, a aplicação de inseticida acabou com 80% da nuvem de gafanhotos. E o governador Leite diz ter apenas sintomas leves no quarto dia após contaminação por Covid-19. E pela primeira vez em 16 dias, o número de ocupantes do leito de UTI em Porto Alegre volta a cair. E o recebimento de propostas para a concessão do mercado público de Porto Alegre será mantido. E pela página policial, a Brigada Militar encontra entorpecentes com ocupantes de veículo em Nova Prata. E também pela polícia, agentes da Penitenciária de Pesqueiro encontram bolachas recheadas de maconha. E cocaína que seria trazida para Passo Fundo é apreendida em Ibirubá. E pelas notícias da nossa região, o governo do Estado vê situação preocupante na Serra Gaúcha e mantém bandeira vermelha. E 14 municípios da Serra Gaúcha continuam com regras da bandeira laranja. E o presidente da CIV fala sobre a situação da economia de Veranópolis em meio à pandemia. E o município de Nova Prata apoia os protocolos de retomada do setor do turismo. E Prefeitura de Piraiaras anuncia a primeira morte por coronavírus. E pisos táteis confundem portadores com deficiência visual em Caxias do Sul. E a festa do Figo de Nova Petrópolis é adiada para 2022. E a Justiça Federal determina a permanência do programa Mais Médicos em Passo Fundo. E pelas notícias do mundo, o Google vai manter parte dos funcionários em casa até julho de 2021. E o Carrefour e a Uber aumentam a parceria para entregas na França e na Bélgica. E a gente mais próximo de Trump, na Casa Branca, testa positivo para a Covid-19. E o Reino Unido confirma o primeiro caso de Covid-19 em gatos. E o Reino Unido também lança plano para combater a obesidade, um fator de risco para a Covid-19. E como alternativa à quarentena, a Alemanha irá disponibilizar testes em aeroportos. E o Consulado dos Estados Unidos, em Xinguidu, fecha oficialmente após determinação chinesa. E a aérea vai cobrir gastos de passageiros que contraírem Covid-19 durante os voos. Esses são os principais destaques das notícias que a gente traz nessa manhã para você. E o nosso núcleo de jornalismo vem com os boletins epidemiológicos. Ao vivo, nossa repórter estará de Nova Prata apresentando o A de Afeto. E as matérias especiais, a citricultura no município de Cotiporã. E o protótipo de respirador artificial produzido pela Spark aqui de Nova Prata. E que foi doado ao Hospital São João Batista. Tudo isso você passa a conferir a partir de agora no seu Conecta News. Agora 8 horas e 42 minutos e começamos pela economia. Segundo o portal InfoMoney, a Ibovespa fecha em alta de 2% com estimativas de estímulo anti-coronavírus nos Estados Unidos e de FedDovish. E o dólar cai. Exatamente. Os investidores ficaram animados pelas expectativas em torno de um novo pacote de estímulos econômicos contra o Covid discutido no Congresso americano. Além disso, cresceram as apostas de que o Federal Reserve reforçará uma postura mais dovish, que é favorável a uma política monetária estimulativa, na reunião que começará amanhã. Com o aumento do número de casos de Covid nos Estados Unidos e cada vez mais os analistas estão dispostos a defender a postura do Fed, que terá que relaxar as suas questões monetárias para combater os impactos econômicos das medidas de isolamento. Beto Guidini, tu sabe o que quer dizer quando o Fed tem que relaxar as medidas monetárias? Não, explique pra gente. É uma palavra bonita pra dizer que o Banco Central americano vai imprimir mais dinheiro. Muito bem. E segundo o portal Jornal de Brasília, o dólar cai para R$ 5,15 com expectativa de pacote fiscal de um trilhão de dólares nos Estados Unidos. A perspectiva de apresentação esta semana de um novo pacote fiscal nos Estados Unidos, de mais ou menos 1 trilhão de dólares, ajudou a estimular a busca por ativos de risco. Eles demoraram, 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 mas vai vir. Sim, os americanos vão imprimir mais dinheiro de acordo com o que é suscitado no mercado nesta semana e com isso o reflexo já está aí. O dólar caiu, né? Mais dólar no mercado, mais a moeda de uma americana perde valor. Então é mais ou menos por aí que a lógica do mercado funciona. Agora é esperar que os americanos abarrotem os seus caixas de dólares que vão girar nas prensas, imprimindo as maravilhosas notas verdes de dólares americanos que fazem com que o preço da moeda despenque no mundo inteiro. E aliando tudo isso, o fator da tensão comercial entre China e Estados Unidos, que não para de crescer desde 2018, continua presente. E o que os americanos farão? Investirão na sua própria economia com seus próprios dólares para fortalecer o seu exercício financeiro dentro de casa, para depois ir ao mundo e ganhar essa disputa. E segundo o portal Infomone, ações da Vale e Siderúrgicas saltam até 7%, enquanto bancos avançam até 5%. A Ipera dispara quase 6% após resultado. E também outra nota positiva foi da catarinense WEG, que subiu cerca de 5% em meio às recomendações do banco JP Morgan Chase. Ativos da AES-Tietê também tiveram valorização e é esperado que o BNDES par decida sobre a venda das suas fatias na companhia. Outro destaque positivo ficou por conta do BTG, que fez uma proposta de compra por parte da fibra ótica da Oi e teve valorizações. E também tivemos aí bons números com a Ipera e diversas outras companhias que tiveram valorização no mercado no dia de ontem. O que é esse reflexo? Esse reflexo no mercado vem diretamente da possibilidade dos americanos injetarem mais dinheiro na economia. Mais dólares girando, mais valores circulando, mais riqueza sendo administrada nos mercados de investimento. Parece que todo mundo fica contente quando o Fed, o Federal Reserve norte-americano, resolve botar as prensas para rodar. Segundo o portal Estúdio FM, empresas inadimplentes não serão excluídas do Simples em 2020. A Receita Federal informou no dia de ontem que as micro e pequenas empresas que estão inadimplentes com o Simples Nacional não serão excluídas do regime especial do Simples. O Fisco atendeu o pedido do Serviço Brasileiro de Apoio a Pequenas e Microempresas, o SEBRAE, e decidiu suspender o processo de notificação e de expulsão do regime como forma de ajudar, desculpe, os micro e pequenos negócios afetados pela pandemia. Beto Guidini, parece que a Receita Federal teve sensibilidade a atender um pedido do SEBRAE e os micro e pequenos empresários que estão com os seus boletos do Simples, que vencem sempre no dia 20 de cada mês, vencidos por conta do exercício da pandemia, não serão excluídos nem prejudicados por hora do sistema do Simples Nacional, que oferecem vantagens competitivas para essas empresas. Até a Receita Federal está sendo convalescente nesse momento. Que ano para dar notícia em 2020, hein, Beto? Exatamente. Segundo o portal da Reuters, especialistas veem contração menor da economia esse ano pela quarta semana seguida. Muito bem, parece que também outros que estão aí revendo os números para melhor são os economistas que estão prevendo uma queda menor do rendimento econômico, ou seja, uma contração em torno de 5,7%, estando abaixo das projeções anteriores que eram trazidas nos cálculos. Mas isso tudo, né, a gente sabe que é um belo exercício de futurologia, o que vai dizer será só a chegada de 2021. E segundo o portal da Reuters também, a Eneva fará oferta de 8 bilhões de reais à AES-Tietê, se tiver aval do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. A Eneva se comprometeu a fazer a nova e maior oferta para incorporação da rival à AES-Tietê, de cerca de 8 bilhões de reais, caso a sua proposta seja escolhida em processo aberto pelo BNDES para a venda de uma fatia da empresa. A geração rentável pela norte-americana AES informou a companhia, ou seja, fusões aí no setor que devem movimentar, mas todas aguardam aval do BNDES. E segundo o portal da CNN Brasil, empresas do setor de transporte têm queda de 75% na demanda de junho, aponta o CNT. A demanda nos transportes de passageiros e de cargas teve queda de quase 75% no mês de junho no Brasil. Segundo pesquisa feita com mais de 850 empresas da Confederação Nacional dos Transportes, CNT. De acordo com o levantamento, feito entre os dias 9 e 15 de julho, 42,5% das empresas de transporte ou vidas pela CNT já haviam adotado a suspensão temporária do contrato de trabalho, 42,7% também recorreram à redução proporcional de jornada e salários e também 43,6% fizeram demissões. E a Justiça homologa o processo de recuperação judicial da Odebrecht e de mais 11 empresas do grupo. O processo terá acompanhamento judicial em torno de dois anos e soma 83 bilhões em dívidas da companhia e é considerado o maior processo de recuperação judicial da história da Justiça brasileira. E no dia de ontem, a Vara Judicial de Falências Concordatas e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo atendeu o pedido judicial da Odebrecht e de mais 11 empresas do grupo, fazendo com que fosse homologado o acordo já gerido com os credores. Se o valor da recuperação judicial da Oi era de R$ 64 bilhões, o da Odebrecht superou. E a Vara de Falências do TJ Paulista aceitou esse pedido em 2019. Além aí das dívidas com credores, a Odebrecht acumula, claro, um encargo bastante pesado por conta dos acordos de leniência assinados com o Ministério Público Federal, com a Justiça Federal, com a Polícia Federal sobre devoluções de valores que foram aí descobertos em verdadeiros escândalos dentro da Operação Lava Jato. A companhia tem que saudar esses débitos também, junto aos órgãos com os quais se comprometeu. E isso acabou entrando, vamos dizer assim, nesse bolo gigantesco de credores. Tudo isso foi somado e contando que a Odebrecht conta com outros braços de participação dos mais diferentes níveis de negócio. Todo mundo juntou todas as contas no ano passado e entrou com pedido de recuperação judicial. Houve assembleia de credores e ficou pacificado qual seria o plano de recuperação e de que forma a Odebrecht poderia saudar essas dívidas. Isso foi aprovado pelos credores que têm soberania para dizer o que acontece com o destino de uma recuperanda nesse tipo de processo. E após a aprovação, o juiz então homologou este acordo e a Odebrecht vai esperando retomar as suas atividades, lembrando que é uma das maiores construtoras do mundo e detém aí braços de operação nos mais diversos segmentos do óleo, do petróleo, do gás e de investimentos em agricultura e também em defensivos. Enfim, uma companhia multifacetada passou pelos seus sérios problemas entre os anos de 2014 e 2019. Marcelo Odebrecht, um dos herdeiros da companhia, ainda segue detido e encarcerado, porém a companhia segue trabalhando e através do processo de recuperação judicial, reorganizou seu quadro societário e também passou a voltar a trabalhar no mercado a partir de todo esse temporal que passou na construtora. Basta saber dos dias que virão daqui para diante, como ela irá se portar e quais serão os novos nichos de negócios a serem explorados pela Odebrecht, que agora vai saindo do fundo do poço. E segundo o portal UOL, a Oi fecha acordo para vender setor móvel à empresa de infraestrutura. E após ela receber uma oferta das concorrentes e desistir, a Oi Móvel foi vendida por 15 bilhões de reais aproximadamente para uma empresa do setor de infraestrutura, a chamada Highline, que também ofereceu vantagem de não ser parte da concorrência. Enfim, a Oi vai vendendo as suas fatias de ativos, é isso que dá para perceber, porque ela também recebe propostas por outros departamentos da própria companhia e ao vender esses ativos ela procura ir liquidando com os seus credores, que também esperam receber dentro do processo de recuperação judicial da companhia telefônica. Segundo o portal O Jornal do Brasília, o programa que destina 8,5 milhões a pequenos exibidores de cinema abre inscrições. Complexos com uma sala de cinema receberão até 50 mil reais. Os de 2 até 80 mil reais. Os de 3 até 100 mil reais por exibidor. E os de 4 até 110 mil reais. Então quem tem 4 recebe mais, Beto. Exatamente. Muito bem, então aí também um programa para recuperar a iniciativa privada dos pequenos exibidores de cinema. Saudade de ir no cinema, né? Muita saudade. E segundo o portal da CNN Brasil, o Fies. A inadimplência cresceu 82% em 2020. Exatamente. O financiamento estudantil acabou batendo um recorde de margem de inadimplência e atingiu aí 82%. Isso quer dizer que mais de 790 mil contratos do Fundo de Financiamento Estudantil estão em aberto nesse momento. E segundo o portal do UOL, o preço médio do etanol sobe na semana em 11 estados e no Distrito Federal, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O gigante grande esquecido etanol combustível brasileiro também sobe de preço volta e meia. Mas ele não é tão usado do abastece com etanol, Beto? Não. Eu não conheço ninguém que abasteça com etanol. Eu conheço. Conhece? Conheço. E segundo o portal Repórter, a Caixa autoriza pausa no financiamento imobiliário por dois meses. Exatamente. A Caixa já tinha anunciado outras medidas aí para pausar as parcelas de pagamento do financiamento habitacional. E agora vem aí a concessão de mais dois meses de prorrogação no pagamento aí do financiamento. Se você tem casa própria financiada, apartamento e tudo mais, informe-se com o seu gerente ou nos centrais de atendimento da Caixa Econômica, porque foi prorrogado por mais dois meses a suspensão da parcela para você ter uma folguinha aí no seu caixa durante esse período. E agora na parte da agricultura, o volume exportado de carne bovina pode bater recorde em julho, diz analista. A expectativa é que o total embarcado no mês de julho fique em torno de 170 mil toneladas de carne bovina. E as exportações, tanto in natura, seguem aquecidas para quem? Para o mercado chinês, compondo um estoque no final do ano. Na semana anterior, foram embarcadas mais de 41 mil toneladas. E se esse volume se repetir, o total de julho atingirá 170 mil, o que é um recorde para o setor. Boas notícias para a pecuária. Isso. E segundo o portal Notícias Agrícolas, também há atraso na estação chuvosa. Não permite safra recorde de café para o Brasil em 2020, afirma a CNC. Exatamente. A safra foi boa, mas ela poderia ter sido melhor se as chuvas tivessem ocorrido no período certo. E a safra que se situará próxima a 60 milhões de sacas de café, conforme os números oficiais levantados pelo governo federal. E segundo o portal Notícias Agrícolas, exportações da carne suína batem recorde para o mês de julho, superando em 24,55% o volume exportado em julho de 2019. O ano passado foi registrado 61 mil toneladas e este mês o volume já chegou a 76 mil toneladas e nós nem terminamos o mês ainda. Beto Guidini, que dia de notícia, né? No dia do agricultor a gente está aí falando. Record de exportação na carne bovina, recorde de exportação na carne suína. A safra do café não é uma cultura que a gente tem aqui na nossa região, mas o Brasil é o maior produtor mundial de café. A gente tem que sempre lembrar dessa questão, né? Já fomos o país aí do café com leite, ainda somos líderes mundiais nessa cultura. Também só não bateu a safra recorde por conta da chegada das chuvas e vai trazer mais uma notícia boa que isso sim se reverte para os produtores locais, né Beto? Exatamente, mais uma notícia boa. Segundo o portal Notícias Agrícolas, os prêmios da soja disparam nos Estados Unidos, no Brasil e na Argentina. E por aqui podem voltar aos 200 cents sobre Chicago. E o avanço dos prêmios se deu por conta do complexo agrícola de todo o mundo ter dado uma demanda muito intensa por alimentos. Seis próximos meses de mercado enfrentarão ofertas bastante escassas e uma disputa intensa. Então, atenção produtor, os prêmios da soja estão sendo pagos em valores recordes aí nos últimos dias por conta, claro, de todo o cenário externo. A gente está levando em conta a produção americana, a produção argentina, a produção brasileira. E esses prêmios estão pagando como praticamente nunca pagaram. Então, fale com o seu corretor, veja o melhor momento, se é hora de vender, se é hora de segurar de estocado. Mas o fato é que a soja vai bem, a carne bovina está sendo exportada com recorde, a carne suína também bateu os recordes de exportação. São bons números que a gente tem para trazer nessa manhã para você. Mais alguma autorização, senão vou para o câmbio. Pode ser o câmbio. Então, vamos para o câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,15. O euro a R$ 6,04. Libra, R$ 6,62. Bolsa de cereais, a soja, máximo R$ 110 e mínimo R$ 106. Milho, máximo R$ 39,50. Mínimo R$ 35. Já para o preço da carne, a rouba do boi, máximo R$ 210. Mínimo R$ 207. A rouba da vaca, máximo R$ 210. E mínimo R$ 192. E o mercado financeiro foi só falar que Donald Trump botaria dinheiro na economia e todo mundo ficou com nota boa aqui. Ibovespa fechou em alta de 2,05%. Dow Jones fechou em alta de 0,46. E o índice Nasdaq em alta de 1,67. Nesse momento, comportamento oscilante nas bolsas europeias, algumas em alta, algumas em baixa. Já encerrados os movimentos em Tóquio, índice Nikkei baixa de 0,26%. E o índice Xangai em alta de 0,71%. Agora, nove horas. A empresa Spark aqui de Nova Prata criou um protótipo de respirador e, após avaliado, fez a doação do mesmo ao Hospital São João Batista. Vamos conferir essa matéria. Conecta mais o Web TV, conectando você. Mais uma iniciativa louvável diante de uma pandemia. Desta vez, é da empresa Spark, aqui do município de Nova Prata. Onde mesmo criou um protótipo de respirador e fez a doação ao Hospital São João Batista. Vamos conferir um pouco sobre as partes técnicas desse protótipo. Então, a ideia surgiu primeiramente ali, foi no finalzinho de março. E foi em função de que, com toda a pandemia que estava surgindo, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, surgiu a ideia por parte de uma... Até foi uma ideia meio compartilhada, tanto pela diretoria como pela equipe da engenharia, de a gente tentar fazer algo que, nesse sentido, de um respirador, que era uma necessidade que aparecia. E, ao mesmo tempo, começaram a surgir vários projetos abertos em vários lugares do mundo. Estados Unidos, projetos internacionais. E a gente começou a observar e estudar e tentou implementar, de uma certa forma. E buscando sempre, óbvio, adaptar para a nossa realidade aqui, tanto nacional, como no Brasil, como na própria região. Que também não é igual no país inteiro. Então, a gente tentou sempre implementar esse aparelho, baseado nos projetos, modificando ele, né? Aqui pela própria equipe da Spark, o projeto foi todo realizado do zero, óbvio, né? Que teve inspiração, mas ele foi todo realizado do zero. E sempre buscando a gente fazer algo simples, né? Foi algo que pudesse ser feito de novo. Porque é simples, né? A gente acaba fazendo uma coisa que tem que fazer uma vez só e nunca mais. Mas a gente tentou fazer alguma coisa simples e que fosse facilmente reproduzível, não só por nós, como qualquer pessoa que tivesse acesso aos materiais que a gente teve. Que não era... foi sempre buscado também manter esse nível mais baixo, né? Para poder ser acessível para praticamente qualquer empresa ou qualquer instituição. E assim a gente desenvolveu esse aparelho, tentando tornar ele simples, né? Eu acho que o diferencial dele realmente é porque ele é simples, tá? Ele foi feito de uma forma que não tem... Ele busca manter a funcionalidade no máximo e diminuindo a complexidade. A questão é essa, sabe? É ter um equilíbrio entre esse nível de usabilidade e complexidade. Eu acho que o nosso projeto, ele conseguiu atender um nível que a gente considerou bem satisfatório, sabe? Ele é consideralmente simples e ele funciona dentro do que ele foi projetado para fazer. Ele funciona extremamente bem. A gente chegou a enviar ele para Porto Alegre para fazer um estudo por parte de um laboratório. Então a gente teve todos os lados e foi bem positivo os resultados. Então eu creio que tenha sido bem interessante. E eu acho que o que mais representa, em termos da Spark, foi a preocupação com o próprio município e com a própria cidade, né? Porque, como até foi comentado, o pessoal comentou, todo mundo aqui é de Nova Prata, né? Então a gente é muito engajado com a comunidade, todo mundo, e a cidade não é tão grande também. Então todo mundo se conhece e a gente quer ajudar, né? Então eu acho que a questão é que a gente percebeu que a gente tinha a capacidade de tentar fazer alguma coisa. E acho que, felizmente, a gente conseguiu, sabe? Mas o objetivo era o que apresenta foi a tentativa de fazer alguma coisa para ajudar. Na história do hospital, o voluntariado sempre esteve presente em toda a construção da nossa instituição. Desde a própria construção do edifício do hospital, tivemos voluntários. E hoje, na manutenção dos trabalhos, temos várias equipes de voluntários. Quando vemos um grupo de jovens com grande capacidade técnica criando um projeto novo aqui em Nova Prata, a exemplo de que outros projetos similares foram criados em São Paulo, em Porto Alegre e mesmo aqui em Caxias do Sul, nos deixa muito felizes, principalmente pelo voluntariado deste grupo, né? Que se propôs, por sua iniciativa, a desenvolver esse projeto. Sem dúvida vai ser importante, né? Nós não estamos livres ainda de um agravamento desta pandemia, né? Esse equipamento agora vai lá para o hospital, vai passar por novos testes e ele ficará como equipamento para uso, né? Eventual, no caso do agravamento da pandemia. Esse é o objetivo que ele foi criado. Nós temos outros equipamentos, né? E esse fica assim. Mas ele, pelo que nós estudamos já com os médicos aí, existem possibilidades importantes para esse aparelho, com algumas adaptações para uso permanente lá dentro da instituição. A Spark é uma empresa de tecnologia. Nós atuamos no ramo de intralogística, desenvolvendo soluções, tanto de software quanto de hardware, para movimentação e gestão de materiais. Nós estamos localizados em Nova Prata. Nosso mercado está em todo o Brasil. E aqui nós reunimos especialistas de todas as áreas de engenharia e de tecnologia de informação, mostrando que Nova Prata também pode ser um grande polo de tecnologia e ser referência na região. A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, paletas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tana Roda, o autocenter mais completo da região. Palu do Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. O seu crescimento, a sua estabilidade e a sua credibilidade começam com um primeiro passo. Na Quirum você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, cruzeiro do sul. Quirum Centro Cultural. Presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você. Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você. A Dionet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A Dionet Telecom. A Sérvice Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Sérvice Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Bom dia, retornamos ao vivo com o Conecta News, a sua central de notícia, a sua central de informação. Todas as manhãs, a partir das 8h30 da manhã, aqui na Conecta Mais, o FTV, disponível para você no YouTube, no Facebook, no Instagram e também na homepage da Conecta Mais. Contando sempre com o apoio de Quiron Centro Cultural, Sérvice Contabilidade, Unimed e Vale das Antas. Está na Roda Pneus, o autocentro mais completo da região, a Dionet Telecom e Paludo Pneus, a rede autorizada Vipal. Beto Guidini. Agora 9h10min, temperatura 12 graus aqui em Nova Prata, tempo chuvoso. E começamos na parte da política. E começamos assim, abre aspas, acabaram o emprego no Brasil, fecha aspas, diz Bolsonaro ao retornar a atividades. Exatamente, o presidente voltou as suas atividades com a língua afiada, por assim dizer. E ele disse, volto a trabalhar hoje, muitos problemas para resolver que os outros fizeram e colocaram no meu colo, afirmou ele na entrada do Palácio da Alvorada. E disse também que acabaram com o emprego no Brasil e a gente agora vai ter que trabalhar para recuperar. O presidente ficou em descanso, mas quando voltou, já voltou distribuindo pérolas de afeto, né Beto Guidini? Exatamente. Ferino, segundo o Portal Jornal de Brasília, após anúncios de aumento de desemprego, o governador do Maranhão pede pacto nacional a Bolsonaro. E no documento ele sugere que o presidente se reúna com os governadores e com os presidentes das confederações empresariais e centrais sindicais para discutir um plano. Lembrando que o governador do Maranhão é um dos maiores opositores do presidente Jair Bolsonaro e agora está levantando bandeira branca pedindo paz e coesão. E nesse clima de paz, coesão e pedidos de afeto, eu tenho o Monalize Canale ao vivo para apresentar agora o A de Afeto. É isso mesmo, Monalize? Bom dia, Tiago, bom dia, Beto, bom dia a todos que nos acompanham pela Conecta Mais Web TV. Lembrando que esse link externo tem apoio da Quirão Centro Cultural, lá você encontra cursos superiores, cursos de idiomas, ginástica do cérebro, diversos cursos interessantes que podem auxiliar você e a sua saúde mental e física. A gente está hoje no município de Nova Prata, vamos conversar com Chaline Souza, ela que é uma das organizadoras do De Afeto e ela primeiramente vai explicar para a gente o que é a De Afeto e como que surgiu essa iniciativa. Bom dia, Chaline. Então, a De Afeto, ela surgiu agora em meio à pandemia, no mês de abril, final de abril para maio. E quando eu e meu namorado, nós estávamos em Caxias, passando a quarentena lá, e nós precisávamos fazer algo para otimizar esse nosso tempo, né? Porque, mesmo eu planejando a distância, as minhas aulas ainda sobrava muito tempo. E nós já fazíamos balas de mel com guaco e gengibre para presentear familiares, assim, no inverno. E quando eu retornei de lá, eu dei de presente alguns e as pessoas começaram a encomendar. Então, a gente pensou, está aí alguma coisa que a gente pode fazer para otimizar o nosso tempo. E aí, nós começamos com as balinhas de mel e guaco e foi um sucesso, né? Ainda mais começando o inverno, as pessoas começaram a procurar muito e até nossas tardes foram fazendo balas. Fazer ele em Caxias, vendendo para as pessoas da região de lá, e eu aqui em Nova Prata, vendendo para as pessoas aqui da região. Os outros produtos, eles foram surgindo com as pessoas mesmo pedindo. E a gente recorre muito à memória afetiva das pessoas. Porque a bala de mel, ela foi lembrada, quando as pessoas provavam, elas lembravam da infância. E junto com a bala de mel, elas lembravam das balas de coco que antigamente se vendia aqui, caseiras, né? E aí, elas começaram a pedir. A bala de coco, a gente demorou um pouquinho para vender, né? Porque ela é um pouco difícil para fazer, mas a gente conseguiu a receita, acertar a receita, né? Mas vem muito disso, do pedido dessas pessoas por recorrer a uma memória afetiva delas, da infância, da casa dos avós, que se faziam esses tipos de bala. Nós também não utilizamos nessas balas, né? Nenhum tipo de aromatizante, é tudo natural. O mel, o mel é do avô do Alisson, namorado, que é apicultor. Então, que a gente pega ele nos dá, ou a gente compra dele esse mel. Então, é tudo essa, é uma questão bem familiar também, né? De cooperação nesse período de pandemia. Então, a gente vê, né? O Matheus estava mostrando aqui para o pessoal que tem diversos outros produtos. E como a Chaline disse, vieram surgindo com essa demanda. Além desses que estão aqui, que ela vai nos contar um pouco de cada um o que são, porque a gente sabe que eles são bem naturais, como você estava dizendo, né? Existem alguns outros que não estão aqui, mas aí a Chaline vai dizer para nós quais são eles. Então, aqui nós temos, a gente também, essa questão do natural, do sem agrotóxico, a gente também está fazendo mini pizzas com massa integral, pastéis com massa integral, o molho de tomate caseiro. Também nós temos agora, fizemos ontem, as primeiras amostras de geleia com morango sem agrotóxico. Nós temos também, aí nós acabamos criando uma parceria com outras pessoas que também começaram a produzir, fazer seus produtos na quarentena. E nós acabamos ajudando a divulgar. Então, tem a palha italiana, que a Duda Begó se faz. Nós temos também bolos no pote, que a Luísa Dallagnol faz. Então, a gente faz esse, a gente ajuda também outras pessoas que, às vezes, não têm os mesmos grupos de contatos para fazer essa divulgação dos produtos, né? E acho que é esses que estão faltando aqui. Mas é essa a ideia, também ajudar outros pequenos, né? Empreendedores a vender, né? Essas suas receitas caseiras. E como que faz? O pessoal, ele entra em contato contigo? Porque a gente sabe que o AD Afeto tem Insta, tem Face, tem uma boa divulgação. Inclusive, foi por aí que a gente conheceu vocês. Como que funciona? Entra em contato, faz encomendas, tem algum dia certo, como que é? Isso, a gente faz. A gente tem o Instagram, o meu telefone e o Facebook. Então, a gente acaba respondendo em todas as redes, né? E as pessoas nos mandam o pedido. A gente faz, normalmente, o pedido de segunda a quinta, porque na sexta, normalmente, a gente vai entregar. A gente só não entrega na semana, se não tem tantos pedidos. Então, a gente deixa acumular um pouco os pedidos para entrega. Mas a gente vai até na casa. Isso também nos facilita, porque é um contato com aquela pessoa. Ela sabe quem faz e quem entrega. Então, a gente tem isso e as pessoas acabam divulgando entre elas. Então, aumenta muito as vendas por isso. Porque as pessoas se comunicam e a gente tem esse contato aumento. Então, passa telefone. Mas essas são as formas de nos encontrar. Instagram, Facebook e o meu número, né? Da de afeto. Muito bem. A gente agradece, Charine, pela disponibilidade de conversar com a gente e apresentar todos esses produtos para o pessoal. Tiago, a gente retorna com você, lembrando que esse link externo tem o apoio da Quira, um centro cultural. Muito obrigado, Mona Lise. Muito obrigado, Matheus Lamaison. Muito obrigado, Charine, por nos contarem aí sobre esta iniciativa que a gente tem aqui no nosso município. Quer uma balinha, Beto Guedini? Gostaria. Muito bem. Isso aí. Agora são 9 horas e 18 minutos. E, seguindo-nos com as notícias da política, os aposentados e pensionistas, segundo o portal do IG, os aposentados e pensionistas do INSS reivindicam 14º salário. E a proposta de um 14º emergencial surgiu por manifestação popular através do portal e-Cidadania e se transformou em projeto de lei. Então, aposentados e pensionistas do INSS estão esperando aí que seja votado um projeto de lei que traga o pagamento de um 14º salário emergencial no final desse ano para equilibrar as suas contas que acabaram sendo corroídas pela chegada da pandemia. Será que vai ter 14º, Beto? Tu já recebe aposentadoria? Não, não recebo. Muito bem. E segundo o portal da CNN Brasil, exclusivo, o ministro Guedes nega debandada e diz que escolha para o Banco do Brasil está, entre aspas, avançada. O homem forte do governo brasileiro, Paulo Guedes, surgiu para arrefecer o mercado e tranquilizar todo mundo e deixar claro que não há uma debandada da sua pasta e quem estava para sair já havia avisado. Abre aspas. Não houve demandada. Na média, o nível da equipe está subindo, fechou aspas, e dando aí as informações de que a transição no Banco do Brasil já está encaminhada. Tu está sendo cotado, Beto, para assumir o cargo? Então, sabe, gostaria. E segundo o portal da CNN Brasil, Maia traz o Centrão para a articulação da reforma tributária. Exatamente, como diria o general Heleno, se gritar pega ladrão, não sobra o meu irmão. Ele cantava isso na campanha, mas agora quem vai ter que auxiliar o governo na aprovação da reforma tributária será o Centrão e não tem o que fazer. E a convocação foi uma forma aí de que o ministro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia fez um almoço aí com vários senadores e congressistas. Eu fico imaginando como é que é um almoço desse pessoal, né? Deve ser um almoço que deve durar a tarde inteira, mais ou menos, por assim dizer. Mas existe essa articulação a partir de Rodrigo Maia e a nossa reforma tributária será administrada pelo saudoso Centrão, aquele núcleo de poder perpétuo que existe dentro do Congresso Nacional. Desde antes de eu e você existir, ele já estava lá. Enfim, vai ser ele que vai acabar articulando, numa palavra bonita, as novas regras tributárias brasileiras. Com certeza você pode esperar surpresas desagradáveis. E segundo o Portal Repórter, o INSS autoriza bancos a renovar a prova de vida por procuração. Exatamente. A medida vale para beneficiários com 60 anos ou mais que não puderem comparecer às agências do INSS ou aonde recebem os seus benefícios. E essa nova flexibilização pode ser feita através de um documento, né? Redigido aí pelo beneficiário, pelo aposentado, que pode ser entregue aí por qualquer parente ou pessoa destinada para tal fim. A medida visa, claro, evitar acumulação de idosos que estão acima de 60 anos nas agências bancárias e também nos postos do INSS, ao mesmo tempo em que a prova de vida seja realizada de forma efetiva. Ainda existem formas aí para que isso seja feito. O beneficiário tem que ver bem certos termos dessa procuração para que não haja viagens E segundo o Portal Sul 21, entidades cristãs receberam quase 70% da verba federal para comunidades terapêuticas no primeiro ano do governo Bolsonaro. O Sul 21 aponta que o dinheiro público financiou centros de tratamento denunciados por violações dos direitos humanos, incluindo LGBTfobia e desrespeito à liberdade religiosa. E ele faz um levantamento sobre as situações de algumas pessoas que receberam tratamento nestes centros que receberam verbas e depois também faz um levantamento sobre todas as instituições que acabaram recebendo estes valores. E os maiores contratos são com centros de tratamento de natureza cristã. No topo da lista está o grupo de assistência à dependência química Nova Aurora, que recebeu R$ 1.600.000. E o grupo pertence à Fazenda Católica Esperança, que tem mais de 100 unidades no Brasil e outros centros no exterior. Um levantamento feito a partir dos repasses do governo federal para centros de tratamento e recuperação de pessoas debilitadas. E segundo o portal UOL, abre aspas, adeus iFood, fecha aspas, entregadores tentam criar cooperativa para trabalhar sem patrão. Com a queda nos rendimentos e os riscos provocados pela pandemia, entregadores de aplicativo querem abandonar as plataformas e montar uma cooperativa própria. Essas são as informações que a gente recebe do portal UOL, porque de acordo com eles, a tecnologia não é neutra, a plataforma e o modo como são construídas têm gestão alugarítima e acaba beneficiando as empresas. Então, questões aí de tecnologia, trabalho e relação social, uma questão bastante imbricada, complicada nesse começo de século, mas que vai se, assim, perfectibilizando, vai evoluindo. E o fato é que os entregadores não estão mais com vontade de trabalhar para as grandes plataformas de teleentrega. Ou esses gestores mudam a forma de tratamento e remuneração dos entregadores, ou eles irão migrar para outras formas de atendimento. E segundo o portal Jornal de Brasília, a Polícia Federal faz buscas na casa do governador do Piauí e em gabinete da primeira-dama na Câmara dos Deputados. Segundo a delegada Milena Calade, a Polícia Federal apurou o desvio de ao menos 50 milhões de reais em um esquema que beneficiava empresas terceirizadas para o transporte escolar. No dia de ontem, no estado do Piauí, na capital Teresina, na casa do governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores e da primeira-dama, a deputada federal Rejane Dias, também do PT, houve buscas e também no gabinete da Câmara, da própria deputada em Brasília. Segundo a PF, o governador não está envolvido diretamente na investigação. E em nota, o Wellington Dias chamou a operação de espetáculo e disse que, abre aspas, existe a lei de abuso de autoridade para que casos como esse não aconteçam indiscriminadamente. Fecha aspas. Então, aí, as investigações seguem recaindo sobre a primeira-dama. E segundo o jornal de Brasília, o partido, o PT, diz que a operação da Polícia Federal Piauí é abuso de autoridade e perseguição política. Que coisa, né? Quando acontece uma operação da Polícia Federal contra um opositor do Partido dos Trabalhadores, está tudo bem. Mas quando é contra o Partido dos Trabalhadores, então se trata de oposição política e perseguição. Isso não é uma crítica. Isso é uma observação de quem lê notícias todos os dias, né, Beto Guedini? É sempre assim. E segundo o portal Jornal de Brasília, o Conselho Nacional da Justiça pede explicações à juiz de Minas por emissão de alvaraz para trabalho infantil. Exatamente. O CNJ está de olho na atuação aí de um juiz que acabou autorizando a emissão de alvaraz para trabalho infantil e pretende investigar em que circunstâncias o juiz acabou autorizando esse tipo de ocorrência. E segundo o Jornal de Brasília, empresário bolsonarista pede a Toffoli que suspenda bloqueio de redes sociais impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Otávio Faculha, advogado de defesa do empresário no Supremo Tribunal Federal, pediu para o ministro que seja suspenso o pedido de bloqueio das redes sociais impostas por Alexandre de Moraes naquele inquérito das fake news. A medida foi ajuizada em paralelo com outra ação habilitada pelo presidente Jair Bolsonaro e pela AGU para delimitar o entendimento do STF sobre o tema. De acordo com o advogado João Mansur, que representa a Facuri, a decisão de Moraes viola a jurisprudência da corte. Agora eu te pergunto, Beto Guidini, qual o interesse do empresário em desbloquear as redes sociais do presidente? Não parece isso muito estranho? Muito estranho. E segundo essa informação também do Jornal de Brasília, o governo pede a comissão barra acesso a 4 mil páginas de monitoramento de redes sociais. Porque ninguém vai ao STF de graça, né? Não é assim, ah, eu quero ajuizar uma ação no STF, você faz pra mim? Sim, faço, pode deixar. Não, é caríssimo esse tipo de procedimento. Acho bastante complicado esse tipo de avaliação. E o governo pediu aí a comissão mista de reavaliação de informações. Olha, nós temos uma CMRI, Comissão Mista de Reavaliação de Informações. Ela barrou acesso a 4 mil páginas de relatório de monitoramento de redes sociais produzidas pela SECOM durante o ano de 2019. E a CMRI é a última instância de lei de acesso à informação e sua decisão mantém longe do público documentos que a União tenta impor sigilo desde o ano passado. Seguem aí nos bastidores uma verdadeira disputa pelo território digital. O que será que tem de tão precioso em todas essas redes sociais que está gerando tanta buzunga lá em Brasília? Em segundo portal, o Jornal de Brasília. O Ministério Público pede para o Tribunal de Contas da União que investigue gastos do BNDES e BNB com investigados por, abre aspas, fake news, fecha aspas. E a representação foi enviada pelo subprocurador Lucas Furtado, que também cobrou em abril investigações contra a suposta ingerência do governo Bolsonaro no órgão. Então, seguem repercussões aí de investigações sobre quem deu dinheiro para as fake news. E segundo o portal Jornal de Brasília, o Judiciário não tem condições de ser protagonista no combate às fake news, diz o ministro Luiz Barroso. Exatamente, Luiz Roberto Barroso diz que o Poder Judiciário não pode assumir esse protagonismo no combate às notícias falsas. E segundo ele, há uma ilusão de que o Judiciário assumiria esta posição, abre aspas, havia uma certa fantasia de que o TSE ou o Judiciário ia ser protagonista no enfrentamento às fake news. É uma ilusão. O Judiciário não tem condição de ser protagonista no enfrentamento das fake news por muitas razões. A primeira e mais óbvia é que a própria qualificação do que sejam as fake news já é muito difícil. Enfim, Luiz Roberto Barroso falando sobre as dificuldades de impor controle a esse tipo de informação falsa. E segundo o portal UOL, o Ministério Público Federal pede informações ao Ministério da Saúde sobre a falta de remédios para intubação. Exatamente, o MPF entrou aí na briga e por um bom motivo e pediu informações ao Ministério da Saúde o que aconteceu com os medicamentos de intubação que estão em falta em vários locais do país. Pelo jeito, aqui no Rio Grande do Sul, a situação se estabilizou, porque até semana passada nós tínhamos inclusive o Conselho Regional de Medicina Veterinária emitindo nota aí sobre o uso de medicamentos e tranquilizantes e tudo mais que são usados para intubação e anestesia. Essas notícias simplesmente desapareceram, não aparecem mais. Acreditemos que estejam resolvidos os problemas por aqui. E segundo o portal G1, a notícia que foi divulgada antes também que a Justiça homologa o processo de recuperação judicial da Odebrecht e outras 11 empresas do grupo. O processo, que terá acompanhamento judicial por dois anos, soma R$ 83 bilhões em dívidas da companhia e é considerado a maior recuperação judicial brasileira. Exatamente como a gente falou para você no bloco da economia, a Odebrecht está com o seu plano de recuperação judicial aprovado pelos credores e homologado pelo juízo. E segundo o portal Litoral na Rede, começam hoje as inscrições para o FIES. Exatamente, inscrições do FIES à disposição de quem queira contrair o financiamento estudantil a partir de hoje podem ser feitas. E uma notícia estranha também, segundo o portal CNL Brasil, lanchas pegam fogo em condomínio em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No condomínio de Porto Marisco, lá no bairro de Angra dos Reis, aconteceu esse fato que duas lanchas pegaram fogo e uma moradora filmou o corrido entre 3 e 4 horas da manhã e ninguém ficou ferido de acordo com o corpo de bombeiros. E segundo o portal Isto É, em Goiás, a polícia prende em Chapadão do Céu mais de meia tonelada de maconha. Que notícia para dar, hein, Beto Guidini? Olha o nome da cidade e olha o que que prenderam, hein? Olha a foto ali, parecem tijolos mesmo. Será que com meia tonelada de maconha o cara vai para Chapadão do Céu? Ha, 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 trocadilhos da manhã para você. Mas enfim, o condutor do veículo de 39 anos tentou fugir do local e se esconder em uma mata próxima, mas acabou sendo preso. E conforme a polícia militar, o motorista do veículo de Campo Grande, no Mato Grosso, revelou que ia ganhar 5 mil reais para levar esta meia tonelada de maconha até Jatai. E acabou sendo preso, né? Ele possui outros registros e a polícia também interceptou dois veículos que faziam escolta para ele. E segundo o portal NSC Total, a Oktoberfest Blumenau 2020 é cancelada por conta da pandemia. Exatamente, mais uma festa que 2020 não vai ver acontecer. É a tradicional Oktoberfest de Blumenau que não vai mais ocorrer. Inclusive, ainda segundo o portal da Dauschvel, ainda falando sobre Blumenau. O drama vivido por Blumenau em meio à pandemia, cerca de três meses após o afrouxamento das medidas de isolamento impostas devido à Covid-19, a cidade catarinense viu taxa de ocupação de leite de UTI chegar a 97%, afetando pacientes que sofrem de outras doenças. E o Dauschvel faz uma análise aí de que Santa Catarina chegou a ter números invejáveis de contágio pelo coronavírus até abril. Mas agora tem o seu pior momento da pandemia, onde o número de casos confirmados passa de 2 mil, passou de 2 mil para 67 mil em pouco mais de três meses. Em Blumenau, onde o salto também foi gigantesco, cerca de 7 mil infecções e as UTIs estão 97% ocupadas. A situação em Santa Catarina encontra-se bastante complicada. E segundo o portal da SUL 21, sobre a Covid-19, a metade dos médicos relata pressão para prescrever remédios sem eficácia comprovada. Exatamente, no levantamento feito aí pela Associação Paulista de Medicina, 48% dos médicos estão na linha de frente do Covid e sofre pressão para receitar medicamentos sem eficácia. Isso eles estão falando do que, Beto? Da cloriquina, né? Exatamente, e as outras coisas que estão vendo ali, também aquele vermífugo, né? Invermectina. Segundo o portal do G1, a Covid atinge coração e inflamação em músculo e também é achada semanas após a recuperação, apontam os estudos. Exatamente. O periódico Jama Cardiology publicou duas pesquisas que relacionam efeitos do coronavírus no miocárdio. Os pesquisadores investigam o risco de futuras complicações cardíacas para quem contrair o coronavírus. Então, essa é uma informação bastante pesada aí que temos que repassar para você, mas existem pesquisas que já dão conta de complicações posteriores aí para quem contrair coronavírus que pode ter num futuro, né, problemas cardíacos. E a exemplo da Spark aqui de Nova Prata, segundo o portal da CNN Brasil, um estudante do Paraná desenvolve respirador emergencial de baixo custo. Ele é da PUC do Paraná e criou um respirador emergencial de baixo custo, utilizando apenas componentes nacionais. E o custo médio total do equipamento criado por Robson Muniz é de R$ 2.500,00 e ele é bem inferior aos ventiladores mecânicos mais acessíveis no mercado nacional. Para desenvolver o aparelho, o estudante utilizou uma bolsa de ressuscitação manual, chamado como Bolsambu, um motor de vidro elétrico de carro de fácil disponibilidade e peças mecânicas projetadas para permitir o funcionamento. E uma iniciativa de um jovem rapaz aí que traz um respirador mais barato já produzido, por assim dizer. Muito bem. Segundo o portal Jornal de Brasília, uma notícia boa também que após nove dias internado, o cacique Raoni recebe alta e retorna à aldeia em Mato Grosso. Boa notícia aí para um dos maiores representantes das lideranças indígenas. Na área recebeu um diagnóstico de úlcera intestinal e inflamação do cólon. Chegou a passar por uma transfusão e os exames da Covid deram negativo e agora retorna à aldeia. Segundo o portal da CNN Brasil, a Covid-19 faz maternidades criarem pré-natal online e transmissão de parto. Visita virtual, pré-natal online e transmissão de parto foram algumas das medidas tecnológicas adotadas pelas maternidades. Algumas também estão testando gestantes e acompanhantes e criando alas exclusivas para pacientes com Covid. E segundo o portal da CNN Brasil, as vacinas contra a gripe e pneumonia podem reduzir riscos de Alzheimer, dizem estudos. As vacinas contra a gripe e pneumonia podem aí reduzir o risco dessas doenças e não apenas tomar a injeção vai reduzir aí o risco de contração. Mas, de acordo com o doutor Richard Isaacson, fundador da Clínica de Prevenção ao Alzheimer do New York Presbyterian Hospital, diz que quem não estava evoluindo no estudo acabaram descobrindo que a vacinação contra a gripe pode prevenir o Alzheimer. Veja você, Beto Guidini. Coisa interessante, né? Inclusive aqui a notícia pelo UOL, a vacina da Moderna contra a Covid-19 passa para estágio avançado de testes. Exatamente, essa vacina é a norte-americana, né? Então ela vai para a fase de testes em seres humanos. E agora vamos para as nossas atualidades. Começamos pelo portal entretenimento. O Lollapalooza anuncia a versão online com Paul McCartney, Metallica e outros. Exatamente, The Curie, The Creator, Tyler e outras estrelas vão mesclar clássicos entre o atual e o antigo. E versão online do Lollapalooza norte-americano será transmitida aí na lista. Também tem outros nomes aí, eu particularmente não conheço nenhum deles. E segundo o portal entretenimento, morre Denise Johnson, conhecida por participações como Primal Scream. Exatamente, Denise Johnson, a cantora conhecida aí no Primal Scream em New Order, morreu aos 53 anos. De acordo com a BBC, ela morreu repentinamente após uma doença. E segundo o portal, o Época Negócios, home office na praia, uma ilha paradisíaca oferece visto de trabalho na pandemia. O Barbados Welcome Stamp é um tipo de visto recém-criado que permite que os visitantes estrangeiros passem um ano fazendo seu home office numa ilha paradisíaca em Barbados. Beto Guidini, vamos fazer o jornal de lá, será? Seria interessante. Mas daí tem que ficar um ano lá. Ah, tu deixa assim, continuamos aqui em Nova Prata. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Exatamente, a gente prefere ficar aqui que está chovendo hoje, inclusive. Mais alguma atualização? Não, mais nada. Então nós vamos para um rápido intervalo comercial. Agora são 9 horas e 40 minutos. Conecta News, conecta mais Web TV, conectando você. A Service Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Serve-se contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. A loja Bedin está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem. Bedin, a loja para toda a família. Palu do Pneus Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Palu do Pneus O seu crescimento, a sua estabilidade e a sua credibilidade começam com um primeiro passo. Na Quirum você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, cruzeiro do sul. Quirum Centro Cultural. Presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios. Balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tana Roda, o Auto Center mais completo da região. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Retornamos ao vivo pra você com o apoio de Quiron Centro Cultural Service Contabilidade. Unimed, Vale das Antas, Tá Na Roda Pneus, a Dionet Telecom e Paludo Pneus, agente autorizado, Vipal, para levar até você as informações do estado do Rio Grande do Sul. Agora, 9 horas e 44 minutos. Temperatura 12 graus aqui em Dona Prata. Tempo nublado com chuva. E vamos para as notícias do nosso estado. E começamos pelo portal Correio do Povo. O governo do Rio Grande do Sul mantém oito regiões em bandeira vermelha. Isso foi anunciado ontem na 12ª rodada do distanciamento controlado. E das 14 regiões que foram definidas de risco alto, permaneceram Capão da Canoa, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Palmeiras das Missões, Passo Fundo e Caxias do Sul. As mesmas regiões já consideradas áreas de alto risco de contaminação na semana passada. O pessoal só dobrou a meta, né, Beto? Exatamente. E segundo o portal Estúdio FM, parlamentares entram com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o distanciamento controlado do Rio Grande do Sul. Exatamente. Parlamentares gaúchos irão ingressar com uma reclamação constitucional no STF com o intuito de reivindicar que seja feita a suspensão do decreto que institui o sistema de distanciamento controlado no estado do Rio Grande do Sul. E uma notícia boa para o Rio Grande do Sul também. Segundo o portal G1, a aplicação de inseticida elimina 80% da nuvem de gafanhotos, diz o governo argentino. Uma ação conjunta entre o governo argentino e os produtores rurais atacou os insetos a cerca de 90 quilômetros da fronteira com o Brasil. A probabilidade dos gafanhotos chegarem ao estado diminuiu bastante após o governo argentino afirmar que eliminou 80% desta nuvem de gafanhotos. E segundo o portal Correio do Povo, o governador Eduardo Leite diz ter apenas sintomas leves quatro dias após contaminação por Covid-19. Ele relatou dor de cabeça e cansaços tidos como sintomas leves da Covid-19 e ele segue no seu isolamento no Palácio Piratini. E segundo o portal Correio do Povo, o prefeito Marquesan de Porto Alegre diz que o lockdown depende de apoio unânime de setores de Porto Alegre. O prefeito Marquesan, que aparece sempre preocupado nas fotos, né Beto? Ele afirmou que a medida teria o objetivo de frear a circulação de pessoas e não apenas restringir as atividades econômicas. Então, lockdown para Porto Alegre apenas com apoio irrestrito de todos os setores. E segundo o portal Gaúcha CH, as internações por coronavírus em UTIs de Porto Alegre têm primeiro recuo em 16 dias. Boa notícia, porque os especialistas dizem que a variação ainda não permite apontar a tendência de queda ou estabilização, mas nos últimos 16 dias é a primeira queda neste número enfadonho que é registrado. E segundo o portal Correio do Povo, a ocupação de leitos deve impedir jogos e futebol em Porto Alegre pelos próximos 15 dias. E o prefeito destacou que o momento é de evitar a circulação do vírus na cidade. Então, para mais 15 dias, a dupla Grenal está proibida de trazer seus jogos para a capital gaúcha. E segundo o portal Correio do Povo, o recebimento de propostas para concessão do mercado público de Porto Alegre será mantido. Exatamente, e o prefeito Nelson Marquesan avisou que o Executivo irá responder a todas as dúvidas levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado até a data de abertura dos envelopes, porque a concessão do mercado público tem vários questionamentos por parte do TCE, que busca a suspensão do processo a partir da entrega das propostas das empresas concorrentes até uma decisão final do órgão. E segundo o portal Estúdio FM, a Corsã prorroga por mais 30 dias benefícios referentes à Covid-19. Como nós havíamos anunciado no final da manhã de ontem, a Corsã prorrogou por mais 30 dias a tarifa social e a suspensão dos cortes por falta de pagamento. E também pelo portal Correio do Povo, prorrogada a suspensão das aulas presenciais até o fim de agosto em Esteio. Exatamente, então deve passar para setembro como está sendo esperado. E eu acho particularmente, Beto Guidini, que nós vamos chegar em setembro e prorrogaremos as aulas para outubro. Esse ano é meio complicado. E segundo o portal Correio do Povo, o hospital registra superlotação de leitos para pacientes com Covid-19 em Tenente Portela. Segundo o presidente do hospital Santo Antônio, o número de pessoas contaminadas na região está aumentando de forma exponencial e significativa. E o hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, nesta última segunda-feira, estava com seus cinco leitos ocupados e outros dois pacientes com vírus em local improvisado. E segundo o portal Correio do Povo, a secretária de saúde de São Borja testa positivo para Covid-19. E Sabrina Loureiro passará a despachar em home office enquanto cumpre seu isolamento social, expondo que os agentes políticos também podem ser contaminados aí de forma do coronavírus. Inclusive, né Beto, a gente faz uma recordação. Na última semana a gente começou a anunciar, né, foram os prefeitos de Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, se eu não me engano. Inclusive de Viamão veio óbito. A gente teve o governador Eduardo Leite com Covid-19, o próprio presidente que já estava, agora secretária de saúde de São Borja. Então isso vem dando uma noção de que o vírus vai penetrando aí também nas camadas políticas conforme que essas pessoas circulam por muitos lugares. E uma notícia bem triste aqui. Segundo o portal Estúdio FM, a saída de pista deixa jovem e mulher mortos em Santana do Livramento. Um acidente fatal numa saída de pista vitimou uma mulher de 43 anos e um homem de 19 anos da BR-293 em Santana do Livramento, lá na fronteira. E segundo o portal Litoral na Rede, essa sim é muito boa. Ciclistas vão percorrer mais de 300 quilômetros para ajudar os hospitais do Litoral Norte. Exatamente, eles vão percorrer aí mais de 300 quilômetros, né? Para fazer uma pedalada solidária, por assim dizer. Mais alguma informação sobre o nosso estado ou vamos para a página policial? Vamos para a página policial, Beto Guidini. E começamos pelo portal Estúdio FM. A Brigada Militar encontra entorpecentes com ocupantes de veículo aqui em Nova Prata. E também pelo portal Estúdio FM, a Polícia Rodoviária Federal aprende moto de trilha na BR-470 em Bento Gonçalves. Pelo portal Cric RBS, dois homens são presos por rinha de galo, mais uma vez, em Vacaria. E pelo portal Pioneiro, homem é executado a tiros no bairro São José, em Farroupilha. E pelo portal Estúdio FM, homem é preso pela Brigada Militar por Tráfico de Drogas, em Caxias do Sul. E pelo portal Estúdio, a Brigada aprende dupla por tráfico de drogas e posse irregular de arma em Gramado. E segundo o portal Foto Novo, agentes da Penitenciária de Pesqueiro encontram bolachas recheadas de maconha. E pelo O Diário, de Estância Velha, a Polícia Civil identificou o homem que golpeou cachorro com facão na cabeça. E segundo o portal da rádio Uirapuru, cocaína que seria trazida para Passo Fundo é apreendida pela Brigada Militar em Ibirubá. E pela rádio Uirapuru, detendo que deveria cumprir prisão domiciliar em Passo Fundo, é preso em Maral. E segundo o portal Pioneiro, o cachorro é encontrado dissecado ao lado de contêiner de lixo em Caxias do Sul. E pelo portal da Polícia Civil no Twitter, desta manhã está ocorrendo a segunda fase da Operação Cruz de Malta, que combate crimes de lavagem de dinheiro e contra a ordem tributária contra uma organização criminosa na cidade de Itacoara. O grupo é alvo de ações de exploração de jogos de azar há mais de seis décadas. E as prisões e apreensões estão sendo feitas nesse momento. Agora, 9 horas e 54 minutos. A citrocultura no município de Cotiporã move grande parte da economia no eixo agrícola. Vamos conhecer mais sobre esse assunto. Conecta News, Conecta Mais Web TV, conectando você. Bergamotas e laranjas têm um aroma e um sabor inconfundível. A gente sabe que agora no inverno as frutas são muito mais apreciadas. Viemos até o município de Itacoara, onde a citrocultura é a segunda maior economia no eixo da agricultura. Estamos na propriedade de Aripomate e vamos conhecer um pouco mais sobre a citrocultura. A nossa associação atualmente, nós estamos com sete associados. Ela se encontra com um poder, digamos, forte. Ela está até pensando em investir em uma nova câmara. Também era para ter começado em maio. Só que depois, devido ao problema do coronavírus, da Covid-19, foi cancelado. Parei por falta de tempo e o pessoal não vinha mais por causa dessa pandemia ali. Mas ela se encontra, podemos dizer assim, que ela nunca esteve tão bem que nem nos últimos anos aqui. Tem bastante produção, tem armazenamento de câmara fria, tem máquina de polimento e classificação. Então o pessoal, tanto associado como quem não é associado, também tem vários que não é associado e também passa a laranja na máquina. A associação, ela existe desde 2000, se não me engano. Foi começado com mais associado, mas depois foi diminuindo. O pessoal não desistiu da citrocultura, então mais ficou, quem tinha mais citros. Então hoje estamos com sete associados. Aqui eu tenho, na verdade, nós somos uma parceira, nós somos quatro irmãos, ainda que trabalhamos juntos. Então nós temos a própria citricultura, a laranja e a bergamota. Mas nós trabalhamos mais com uva de mesa, digamos, niagra, essas variedades de encaixotá e pêssego. E depois temos a citricultura que é no período de... Nós temos bergamota que começa em fevereiro e nós terminamos com ele em novembro. Então temos bergamota de várias espécies. E aquela que começa em fevereiro é uma variedade e cada época tem a época da sua própria variedade. Então mais ou menos é baseado em pé, mas mais ou menos sabe quantos pés cabem para requetar. Então é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas se baseia sempre em caixa. Então nós temos a nossa própria praça, digamos, se fizemos a praça em Passo Fundo. Então vai por caixa, sabe pelo pedido. As pessoas, o meu irmão faz o pedido. E aquilo que é pedido pelos nossos freguês nós colhemos no mesmo dia, um dia antes. Dependendo do tempo. Então nós temos a câmara fria, então isso ajuda um monte. Que podemos colher uma semana antes, no caso, se a gente mais ou menos se planeja. Se sabe que chove tal dia, então nós colhemos sempre antes. Então é ruim colher fruta em dia de chuva. Então é... Uma vez até o cara tinha que colher em baixa chuva. Mas hoje, nos últimos anos aqui não, o cara consegue se planejar. Mais ou menos a previsão, já dá para conhecer o dia que chove, o dia que não chove. Então acaba sempre colhendo dia bom. Então é... Facilita bastante. Laranjeira, bergamoteira. Uma vez se dizia que bergamote e laranja se produziam sem tratamento. Hoje não. Hoje ela tem os seus cuidados de um pouco de poda. Tem os seus tratamentos de inverno. Tem o tratamento na florada. Tem o tratamento pós-florada. Tem um... Exige um pouco de poda. Mas ela te dá um retorno, hoje em dia, ela te dá um retorno bem considerável. Principalmente se o cara se produz e se comercializa a própria fruta. A citricultura em Cotiporã é a segunda maior, de maior importância na agricultura de Cotiporã. Ela dá... Economicamente ela é de alta importância. Ela só perde em economicidade para a cultura da parreira. E tem muitas famílias que estão... Se dedicam à produção de tangerinas ou bergamotas. A laranja do céu, laranja de umbigo. E a produção é toda escoada praticamente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Alguma viagem, alguma coisa vai até São Paulo. Mas como a burocracia do transporte do Rio Grande do Sul para os outros estados é bastante forte, é bastante exigente. Então o pessoal prefere não enfrentar esses aspectos burocráticos e fazer a comercialização aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Nossas frutas, elas são umas frutas de excelente qualidade. São umas frutas assim de sabor, cor, aroma, acidez e palatabilidade muito boas. Muito boas. Tem uma aceitação muito grande no mercado. Os nossos produtores, eles têm uma qualificação técnica muito grande assim. Eles trocam muita informação entre eles. E eles aceitam com muita facilidade as inovações tecnológicas da citricultura. Ela é uma planta relativamente pouco exigente em tratos culturais, apesar que ela já foi menos exigente no passado. Hoje ela já exige alguns cuidados a mais, mas assim, com alguns cuidados mínimos técnicos que se faz, ela já responde muito bem. Existem algumas tangerinas que elas, digamos assim, não suportam uma produção alta ano após ano. Então, as árvores fazem assim, elas fazem uma... tem a característica natural delas de fazer uma seleção. Então, se num ano ela tem a condição favorável de florescer bastante, de ter uma carga muito grande de frutos, ela desenvolve esses frutos, mas esses frutos ficam do tamanho pequeno. Ficam de uma cor e de um sabor não muito agradáveis. E aí ela perde muita energia naquela safra que ela produz bastante e ela, digamos assim, ela enfraquece. E na safra seguinte, praticamente, ela não faz a floração. Ou ela faz uma floração muito exígua, muito pequena. Então, ela entra... as plantas entram em alternância de produção. Essa característica, ela é mais presente na bergamota montenegrina. Então, a técnica para poder regular isso, para poder com que tenha produção relativamente uniforme todos os anos, para que ela consiga fazer uma fruta bonita, uma fruta saborosa, uma fruta gostosa. Então, existe a técnica do raleio, que é dispensar manualmente um volume de frutas e deixando um volume de frutas em cima da árvore, compatível com o número de folhas, para poder, então, as frutas se desenvolverem ao contento do mercado e ao contento da qualidade que se espera de uma fruta. Então, isso é muito comum na fruticultura, mas é especial essa característica da montenegrina. A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, paletas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tana Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com um primeiro passo. Na Quirum você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, cruzeiro do sul. Quirum Centro Cultural. Presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Você está trabalhando, assistindo, ouvindo música, ligando, enviando mensagens. E nós estamos com você! Nas inovações, nas descobertas, nas informações. E nós também estamos com você! A Junet Telecom. Manter você conectado é o que nos move. A Sérvice Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Sérvice Contabilidade, seu crescimento, nosso compromisso. Retornamos ao vivo para você aqui na Conecta Mais UFTV. O Conecta News, o seu jornal de todas as manhãs, a partir... Muito bom! Agora com o microfone ligado. O Conecta News todas as manhãs, a partir das oito e meia da manhã, para levar até você as principais informações de todos os fatos. Então vamos para as notícias da nossa região. Agora são 10 horas 5 minutos. Temperatura 12 graus aqui em Nova Prata. Tempo nublado com chuva. E começamos por... Primeiro um abraço para as pessoas que estão aqui nos assistindo. João Luiz Acosta, Carmen Corso, Lorena Valpi Corso, Tericúnico e o Arthur Taliares Ciminotti. Um abraço para os nossos telespectadores. E começamos com as notícias da nossa região por Veranópolis. A cobertura metálica da AMF Irmão Jerônimo está em fase final. A nova área coberta, construída pela Prefeitura de Veranópolis, une os dois pavilhões da escola para que as crianças possam brincar em dias de chuva. A escola, localizada no bairro Valverde, conta hoje com 480 alunos. Devido a um grande número de crianças utilizarem o transporte escolar, a nova área irá favorecer também a organização dos dias de chuva. Para que os educandos estejam protegidos até entrarem nos veículos. A obra conta com 242 metros quadrados de área, licitada no valor de R$ 85 mil. O investimento foi pago com recursos vinculados em manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE. Muito bem, informação também para Nova Prata, divulgada na página do município. A cidade apoia o Comitê de Retomada do Turismo. Nova Prata recebeu oficialmente, no dia de ontem, o documento construído coletivamente que contém o modelo de aperfeiçoamento ao distanciamento controlado. E diz aí no documento que de forma de orientar ao setor turístico no meio da pandemia dos empreendimentos. O Comitê de Retomada do Turismo RS é uma ampla frente formada por 368 empresas, 83 entidades e 41 municípios e conselhos. Além de centenas de profissionais do setor do turismo, está empenhada em oferecer uma nova proposta de modelo de distanciamento controlado, baseada na retomada gradual e segura das atividades. E, por exemplo, aí é citado que tivemos hotéis e restaurantes com 40% de público a menos e que acabaram fechando. Os turistas estão almoçando em bancos de praça porque muitos estabelecimentos acabaram fechando. Este é um dos pontos que identificamos como muito danoso para os negócios, de acordo com o documento. E, segundo o que foi assinado ontem na Prefeitura, esse movimento busca ampliar essas formas de controle flexibilizado. E foi assinado na Prefeitura, na presença do prefeito Volnei Minosso, do secretário Everson Marca e do secretário Rogério Farina e também Geni Precendo Tonin. E pela cidade de São Jorge. São Jorge terá um novo centro administrativo. O centro administrativo de São Jorge mudou de endereço temporariamente. Está atendendo no prédio da Associação Recreativa e Cultural de São Jorge, mais conhecido como Clube, na Avenida dos Imigrantes. A instalação foi adequada para comportar todos os setores necessários ao atendimento à comunidade. Somente a Secretaria de Obras continua com o mesmo endereço. Junto ao Parque de Máquinas do município, o antigo prédio está em processo escalonado de demolição, sendo retirados elementos de importância histórica que serão preservados, como parte do piso, escadas de madeira e imagens das santas em azulejos, que farão parte de um espaço exclusivo no novo centro administrativo, um memorial reservado para exposição e preservação da memória histórica. O novo prédio terá predominantemente um único pavimento. permanecerá no mesmo nível, ocupará o espaço da antiga construção e do estacionamento existente ao lado, e totalizando 1.848,53 metros quadrados. A obra foi licitada em R$ 2.897.505,17, sendo que destes, R$ 1.000.000,00, financiado pelo Badesu, e o restante são recursos próprios. O prazo previsto em contrato com a empresa vencedora da licitação é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação. E informação para o município de Fagundes Varela, onde as obras e serviços públicos seguem ocorrendo. Estão em andamento diversas obras e serviços públicos no município de Fagundes Varela, envolvendo tanto na cidade quanto no interior. Na agropecuária, através do programa de impulsão, estão sendo prestados serviços de terraplenagem para instalação de aviários e serviços de sistematização de área para fruticultura, além de serviço geral de manutenção de estradas. E também nos leitos de preparação de subbase para asfaltamento nas linhas Nossa Senhora do Caravajo, Nossa Senhora do Rosário e São Judas. Na estrada que liga o centro, a Capela São Judas, estão sendo realizados serviços de tapa-buracos, essas, entre outras obras, sendo tocadas pelo município de Fagundes Varela. E agora para as notícias. Começamos pelo portal Pioneiro. O governo do estado vê situação preocupante na Serra Gaúcha e mantém bandeira vermelha. Para a piora sequencial em quatro índices, servem de alerta. 23 municípios podem ter regramento laranja. Exatamente. O comitê se reuniu ontem e saiu aí pela terceira vez consecutiva. Serra Gaúcha continua em bandeira vermelha e ela vale no mínimo até o dia 3 de agosto. A região tem quatro índices de bandeira preta e piora em outros dois, que ainda estão em vermelha. E esses fatores pesaram para que o recurso da Mesne fosse negado em mais uma oportunidade. É, e segundo o portal Estúdio FM, 14 municípios da Serra atendem aos critérios da regra 0 a 0 e por isso poderão seguir os protocolos da bandeira laranja. Boa Vista do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Esmeralda, Fagundes Varela, IP, Jaquirana, Linha Nova, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Roma do Sul, Paraíbe, Picada Café, Pinhal da Serra, São Jorge, São Vedelino, União da Serra, Vale Real, Vila Flores e Vista Alegre do Prata são os municípios que podem seguir com as regras da bandeira laranja. E segundo o portal Estúdio FM, Veranópolis participa de comitê de turismo que busca mudanças imediatas no enfrentamento da pandemia. Exatamente, assim como nós adiantamos que a Prefeitura de Nova Prata apoiou esse movimento do comitê do turismo, Veranópolis também participou através de reunião da Mesne e da Anserra, que de forma virtual no dia 23 de julho, com o núcleo do comitê de retomada do turismo do Rio Grande do Sul, e aprovaram por unanimidade a proposição de um novo modelo de distanciamento social. E segundo o portal Estúdio FM, o prefeito de Veranópolis realiza pronunciamento em redes sociais sobre críticas recebidas. No último domingo, diversos registros de aglomerações em pontos do município de Veranópolis foram registrados, causando indignação dos veranenses nas redes sociais. Junto a isso, diversas críticas ao sistema de fiscalização realizados pela Prefeitura. E diante desse fato, o prefeito de Carles se pronunciou em nota nas redes sociais. E em suma, ele afirmou que concorda com as reivindicações das pessoas, entretanto, complementou que, abre aspas, Me resta discordar da opinião de ineficiência da nossa vigilância, pois acompanho o seu trabalho e sou testemunha do seu comprometimento desde o início da pandemia, fecha aspas. Pediu assim que as pessoas, abre aspas, cobrem da gente aquilo que está dentro das nossas possibilidades, fecha aspas. Por fim, solicitou que todos colaborem fazendo a sua parte e evitando aglomerações. E segundo o portal Estúdio FM, o presidente da CIV fala sobre a situação da economia de Veranópolis em meio à pandemia. O novo presidente da CIV, Renato Breinenbach, falou em entrevista sobre as dificuldades das indústrias e do comércio em meio à pandemia do coronavírus. Afinal, além disso, ele disse que o papel importante da associação nesse momento porque ela coloca-se como um mediador entre o poder público e os comerciantes. E segundo o portal Estúdio FM, a prefeitura de Veranópolis realiza melhorias na estrada de acesso à comunidade de São José da Nona. Obras de infraestrutura que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Infraestrutura realizou lá na linha São José da Nona. E segundo o portal Estúdio FM, a obra na EMEF Irmão Jerônimo, em Veranópolis, está em fase final. E também a diretora do colégio São Luís Gonzaga pede ajuda à comunidade escolar. Apenas 40% dos alunos estão realizando as atividades à distância. Isso é um caso que ocorre lá no São Luís Gonzaga, mas de forma sistemática em vários colégios. Isso tem se aprofundado e teme-se muito aí dos educadores que seja um ano perdido, porque é 40% do efetivo fazendo as atividades, né Beto? Então a gente tem aí uma defasagem muito grande. Tem gente que vai passar de ano sem ter aprendido a lição. E segundo o portal Estúdio FM, a Secretaria de Educação de Vila Flores divulga nova etapa de devolução e retirada de atividades. Exatamente, em Vila Flores, novas etapas para a retirada de atividades que ocorrem nesta sexta-feira, nesta quinta e sexta-feira, dia 30 e 31 de julho. É importante que todos aí sigam os protocolos e os pais dos alunos de creche podem retirar os materiais na EMEI Nostri Bambini e os pais de alunos de jardim e pré-escola no prédio do Colégio Estadual Dozolina Bofe. E quem tem do primeiro ao nono ano na escola 12 de maio. E segundo o portal do Pioneiro, a Prefeitura de Biraiaras anuncia a primeira morte por coronavírus. A idosa estava internada em Lagoa Vermelha e morreu no sábado. E ela possuía 89 anos e morreu em decorrência da doença. E segundo o portal Estúdio FM, mais um fato no interior. Um agricultor de 30 anos morre em acidente de trator no interior de Antagorda. Nós noticiamos ontem o fato de um capotamento de um trator e agora novamente ocorreu um outro fato, né? Isso foi no sábado, dia 25, na linha Quinta e a vítima com apenas 30 anos acabou vindo a óbito. Ele estava trabalhando na propriedade e ao perceber aí que demorava para voltar, teria saído. O trator estava capotado sobre, né? E esse fato aconteceu lá em Antagorda. Em segundo o portal do Pioneiro, doadores de sangue serão testados para a Covid-19 para ampliar tratamento com plasma em Caxias do Sul. O Hemocentro Regional de Caxias, o Hemox, está pedindo autorização para a realização de testes e detecção se os pacientes já contraíram Covid e adquiriram imunidade. Com isso, enaltecer os programas de doação de plasma convalescente para tratamento, que também é uma das formas que vem sendo usada. Em segundo o portal do Pioneiro, pisos táteis confundem trajetos de pessoas com deficiência visual em Caxias do Sul. Indicadores levam pessoas que visam depilizada para o meio da rua ao invés de ir para a calçada. Aquilo que deveria ser para ajudar pode acabar atrapalhando. E aí uma denúncia nas redes sociais acabaram apontando erros na colocação de pisos táteis para deficientes visuais que acabam errando a sua direção. E aí as pessoas que necessitam desse tipo de adaptação pedem a rápida correção. Aí você tem na imagem, né, Beto? Tem que ir reto, mas ele te manda para outro lugar, né? Exatamente. Em vez de ir para a calçada, vai para o meio da rua. E segundo o portal Pioneiro, Caxias tem cerca de 200 sessões a menos na eleição municipal. A redistribuição das urnas no Rio Grande do Sul e para outros estados do país vai provocar mudanças nas sessões eleitorais de Caxias. Haverá uma redução de cerca de 20% na quantidade de urnas disponíveis na eleição municipal quando serão escolhidos prefeitos e vereadores. Das 1.110 sessões, pelo menos 200 a 210 serão extintas. Em segundo o portal O Diário, a Festa do Figo de Nova Petrópolis é adiada para 2022. A 48ª Festa do Figo, que seria realizada em fevereiro de 2021 na linha Araripe, lá em Nova Petrópolis, foi adiada em um ano para fevereiro de 2022, devido à pandemia. Em segundo o portal da rádio Uirapuru, no enfrentamento da Covid-19, hospitais de Passo Fundo recebem mais doações de equipamentos. Novas doações de equipamentos hospitalares foram encaminhados pela empresa JBS, que tem aí a qualidade de estruturar e qualificar o atendimento das instituições de saúde da região. Então, mais uma doação de equipamentos importantes para a rede hospitalar de Passo Fundo. Em segundo o portal da rádio Uirapuru, a Prefeitura de Passo Fundo disponibiliza microcrédito para pequenos negócios. Ah, exemplo do que nós havíamos falado sobre a Prefeitura. Agora me falhou a memória. Qual era a cidade que nós tínhamos relatado que tinha feito um projeto? Bem, depois a gente procura ela e vê. Mas a Prefeitura de Passo Fundo autorizou um contrato entre o município e a empresa Crescerto com o objetivo de fornecer microcrédito orientado para microempreendedores da cidade. O contrato foi firmalizado através de uma chamada pública. E agora esse microcrédito vai facilitar as micro e pequenas empresas a conseguirem contrair aí dinheiro para vincular nas suas despesas com o aval da Prefeitura Municipal. E segundo o portal da rádio Uirapuru, também a Justiça Federal determina a manutenção do programa Mais Médicos em Passo Fundo. Em uma ação civil pública que garantiu a contratação de nove médicos para atuar no SUS, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu autorização do Ministério da Saúde para contratar dez médicos através do programa Mais Médicos. E os profissionais estarão na linha de frente ao combate ao Covid. Mais alguma atualização para a nossa região? Duas atualizações. Uma pelo portal Estafeta, que aponta que chuvas na manhã de hoje já causam transtorno em Veranópolis na altura da linha azul, da Vila Azul. Árvores caíram e os bombeiros tiveram que fazer a remoção na BR-470. E no perímetro urbano da cidade de Veranópolis, a calçada cedeu na rua Flores da Cunha e uma pessoa caiu e teve ferimentos leves. E outra informação também pela Rádio Estúdio FM é que um caminhão tombou aí na BR-470 no trevo de acesso a Garibaldi, né? Com a RS-453. O trânsito está lento no local. É uma carreta granelera que acabou despejando toda a sua carga na rodovia. Então, agora vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região e começamos por Nova Prata. Confirmados 305 casos, recuperados 271. Ativos 35, em isolamento domiciliar 152. Em investigação pelo LACEN-22, hospitalizados 2 óbitos, aconteceu 1. Em UTI não temos nenhum. Pela cidade de Vila Flores, confirmados 32. Casos em análise 5, hospitalizados 1, curados 28. Pela cidade de Nova Arassá, casos confirmados 472. Casos curados 459. Isolamento domiciliar 12, óbitos, aconteceu 1 óbito. Pela cidade de Fagões Varela, casos confirmados 3. Casos curados 1, exames realizados 120. e casos suspeitos em isolamento domiciliar 8. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 180. Recuperados 165. Casos negativos, os 685. Óbitos 3. Hospitalizados 1. e em outros hospitais 5. Pela cidade de Cotiporã. Casos confirmados 20. Pacientes curados 16. Cotiporanenses em isolamento domiciliar 34. exames realizados 244. Pela cidade de Paraí. Casos confirmados 79. Curados 52. Em monitoramento 92. Pela cidade de André da Rocha, casos confirmados não temos nenhum. Casos descartados 17. Casos suspeitos 7. Casos em isolamento domiciliar 21. E casos curados 8. Pela cidade de Nova Bassano. Casos confirmados 170. Casos curados 154. Casos negativos 347. Casos em isolamento e monitorados 173. Pela cidade de São Jorge. Confirmados por exame 37. Isolamento domiciliar 40. Em investigação 40. E curados 23. E pela cidade de Serafina Corrêa. Casos confirmados 410. Casos curados 389. Tratamento domiciliar 19. Casos em quarentena 65 domicílios. E 189 pessoas. Agora 10 horas 25 minutos. Vamos ao rápido intervalo comercial. Conecta mais. Conecta mais o ETV Conectando. Você. A Service Contabilidade está pronta para auxiliar e passar segurança neste momento de tantas dúvidas. Para todas as questões e dificuldades, você pode confiar em nossa equipe de profissionais que deixarão sua vida mais tranquila. Service Contabilidade. Seu crescimento. Nosso compromisso. A loja Bedim está com você em todos os momentos. Pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconjegante para que você se sinta bem. Bedim. Bedim. A loja para toda a família. Tchau. 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 empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com um primeiro passo. Na Quirum você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, cruzeiro do sul. Quirum Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. A Tana Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tana Roda, o Auto Center mais completo da região. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Retornamos ao vivo para você nesta manhã para o último bloco do Conecta News, levando agora as principais notícias internacionais com o apoio de Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, a Dionet Telecom, Quiron Centro Cultural, Sérvice Contabilidade, Unimed Vale das Antas e está na Roda Pneus, o autocentro mais completo da região. Beto Guidini, quais são os principais fatos além mar nesta manhã? Agora 10 horas 30 minutos e começamos falando sobre o portal da CNN Brasil. A Moderna recebe mais de US$ 472 milhões dos Estados Unidos para a fase final dos testes de vacina. No último domingo, a companhia farmacêutica recebeu essa bolada da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento de Biomedicina do governo americano, a BARDA, e para o desenvolvimento da sua vacina contra o Covid. Em nota, a empresa disse que o financiamento vai apoiar a terceira e última fase do estudo que observa o desenvolvimento clínico em estágio avançado da vacina contra o Covid da farmacêutica norte-americana. Em segundo portal da CNN Brasil, o Google vai manter maior parte dos funcionários em casa até julho de 2021. De acordo com o portal CNN, o Google vai deixar seus funcionários em home office até o mês de julho de 2021. Pelo menos por mais um ano, os funcionários do grupo passarão a despachar através de suas casas, como já vem sendo feito. E essa medida visa manter a segurança e a tranquilidade dos seus funcionários e, com certeza, né, Beto Guedini, manter um sistema de trabalho home office para sempre, por assim dizer. Em segundo portal da Reuters, o número de recorde de mulheres negras concorrerá a vagas no Congresso nos Estados Unidos. Exatamente. As eleições para os Estados Unidos também trazem aí o número recorde de candidatas ao parlamento e elas são mulheres e também são negras. A eleição do final do ano será uma chance de mudar a nossa história, disse a congressista norte-americana Joyce Elliot, que vê com sinais positivos esse ingresso da mulher negra na política. E segundo portal da CNN Brasil, Carrefour e Uber Eats expandem parceria delivery na França e na Bélgica. Exatamente. Se aqui no Brasil eles estão enfrentando problemas com os entregadores na Europa, tanto Carrefour quanto a Uber Eats aumentaram a sua parceria e lançaram aí um ao raio de alcance maior para atingir França e Bélgica. O serviço inicialmente lançado em 6 de abril tinha como objetivo ajudar os parisienses a comprar comida, mas a moda pegou e agora a rede vai expandir suas atuações. E pelo portal Jornal de Brasília, Trump mostra otimismo com vacina para a Covid e destaca a doença na América Latina. Exatamente. O presidente Donald Trump vem falando aí nas suas últimas falas, celebrando o fato de que a candidata a vacina contra o coronavírus seja da empresa Moderna, que já entrou na terceira fase de testes clínicos e disse que a recuperação econômica será em V. E sobre a América Latina, ele disse que temos que ser muito cuidadosos porque temos países altamente infectados para além das nossas fronteiras, disse ele. E segundo o portal Último Segundo, a gente mais próximo de Trump na Casa Branca testa positivo para a Covid-19. O conselheiro de segurança nacional do presidente Robert O'Brien teria se contaminado em uma reunião familiar. Muito bem, um famoso aí norte-americano que também contraiu o Covid. E será que o Trump não vai pegar? Diz ele que não, né? Mas não sei se ele fez teste também ou se fez, a gente não sabe. E segundo o portal da CNN Brasil, sob críticas, o governo britânico torna obrigatório o uso de máscaras em Londres. O que já é obrigatório por aqui ainda não era obrigatório em Londres. E agora está sendo solicitado aí o uso obrigatório de máscaras. E a decisão fez com que cada um adaptasse a sua maneira. Por exemplo, nas portas dos comércios, os comerciantes têm que parar e pedir para que o seu público coloque máscaras antes de usar, antes de entrar no local. E segundo o portal da CNN Brasil, o Reino Unido também confirma o primeiro caso de gato infectado com Covid-19. Esse fato aconteceu nos Estados Unidos também, né? Só que era um cachorro, né? Problemas, né? A diretora veterinária do Reino Unido confirmou na última segunda-feira o primeiro caso no país de coronavírus em um mimoso doméstico. Abre aspas, esse é um evento muito raro com detecção de animais infectados até o momento, demonstrando apenas sinais clínicos leves e se recuperando dentro de alguns dias. E segundo o portal Jornal de Brasília, também lá no Reino Unido, lança plano para combater a obesidade, um fator de risco para o Covid-19. Exatamente, vai ver que o governo do Reino Unido se deu por conta que o pessoal estava ficando em casa por muito tempo, né, Beto? E aí vai a quarentena, né? Então agora tem o problema da obesidade, que também é um fator de risco e está de olho nas ações de prevenção do Reino Unido. E segundo o portal da BBC Brasil, novos surtos de coronavírus na Espanha aumentam o temor de, abre aspas, segunda onda, fecha aspas, na Europa. A Espanha está adotando medidas para conter o aumento dos casos de Covid, em meio a temores de uma segunda onda mais prolongada. E, por exemplo, a Cataluña, com a sede Barcelona, proibiu o funcionamento de bares e discotecas pelas próximas duas semanas e outras cidades da região devem fazer o mesmo. O Reino Unido anunciou no dia 25 que voltará a exigir quarentena para os turistas que retornam da Espanha. E França e Alemanha também têm visto um aumento do número de casos, a Europa se precavendo. Em segundo o portal da Dostwell, a Alemanha é a potência mundial mais bem avaliada pela terceira vez. A pesquisa do Instituto Gallup foi realizada em 135 países e regiões. A Alemanha manteve a sua imagem positiva em 2019, pelo terceiro ano consecutivo. Estados Unidos, China e Rússia ocupam as posições seguintes. Na verdade, a Alemanha sempre foi uma grande referência e a modernidade vem trazendo aí esta consequência dela ter o maior índice de aprovação global, superando Rússia, superando Estados Unidos e superando também a China. E aí isso se deve também ao fato da boa gestão tocada por Angela Merkel, que tem voz de conciliação com todas as diferentes correntes europeias. Após o Brexit, a Alemanha acaba tomando posse como a frente e a chancela de toda a Europa, sendo o maior poderio econômico e também militar do continente. E segundo o portal da Dostwell, a Alemanha oferecerá testes em aeroportos para a alternativa quarentena. Já a França vai exigir exames obrigatórios para viajantes procedentes de 16 países mais gravemente se afetados pela pandemia, incluindo o Brasil. Muito bem, brasileiro que quiser viajar para a França terá que fazer testes, não é mesmo Beto Guidini? Só sotaque não adianta. É, só sotaque não adianta. Muito bem lembrado. E segundo o portal da Reuters, a Alemanha também planeja exigir exames de coronavírus de pessoas voltando de países de alto risco. Muito bem, nós estamos nessa lista também. Então, brasileiros e brasileiras, atenção ao irem para a Europa para passar pelo guichê do coronateste. E segundo o portal da CNN Brasil, a Covid-19, a China registra maior aumento diário de infecções locais desde março. Exatamente, a China vem registrando aí um alto índice de casos e desde março foi o maior índice diário. Mas todo dia a gente tem alguma notícia que diz que a China teve um novo grande índice diário de situações, né Beto? Falaram dias atrás sobre a situação de Wuhan, que voltava a ter surtos e tudo mais, mas essas notícias... E que chegaram a fazer lockdown em certa cidade, né? É, essas notícias vêm e voltam toda hora. Isso está acontecendo e a tendência é que daqui para frente não pare. E segundo o portal da CNN Brasil, o consulado dos Estados Unidos em Chengdu fecha oficialmente após determinação chinesa. A briguinha de eu fecho seu consulado, você fecha o meu entre Estados Unidos e China chegou a um dos capítulos ontem porque o consulado americano em Chengdu foi oficialmente fechado na última segunda-feira em meio ao agravamento das relações entre Pequim e Washington. E segundo o portal da CNN Brasil, a aérea, a conhecida Emirates, vai cobrir gastos e passageiros que contraírem Covid-19 durante o voo. Ah, bom, é a Fly Emirates, né? Tu está falando da companhia aérea do Sheikh lá dos Emirados Árabes, daí tudo bem, porque o restante das companhias aéreas custear as despesas de quem contrair coronavírus, mal é mal, eles estão conseguindo custear as próprias despesas, né Beto? Exatamente. Muito bem, mais alguma informação, Beto? Isso é a nossa ideia de hoje. Muito bem, então você acompanhou o Conecta News dessa terça-feira do dia 28 de julho de 2020, com apresentação e editorial de Beto Guidini e Tiago Zilli, na técnica de Douglas Causa, na produção de Camila Nalim, Monalize Canale e Matheus Lamaison, todos sobre a direção de Fabiano Rodrigues de Oliveira. Nós retornamos amanhã ao vivo, a partir das 8h30 da manhã. Agora 10h40min, terça-feira 28 de julho de 2020, dia do agricultor. Previsão do tempo, chuvoso durante o dia e durante a noite. A temperatura já em queda, agora 9 graus aqui em Nova Prata. A máxima, que era para chegar às 15h, não chegou. E o Conecta News volta amanhã, a partir das 8h30 da manhã. Conecta mais o Web TV, conectando você. Bom dia. E o Conecta News volta amanhã.